Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Popstuff e hoje temos uma correspondente especial aqui no nosso vídeo. Sim, convidei a Natália do Pop Chiclete para fazer as entrevistas com o elenco de Joacas, a nova série do Disney Channel. E ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte das entrevistas vai ser com Suzy Rego e Nuno Leal Maia, que você confere agora. E aí, galera? Estou aqui com o Nuno Leal Maia e com a Suzy Rego. Hoje é um conjunto, né? O Popstuff e Pop Chiclete juntos aí, para mostrar para vocês. Em primeira mão, Joacas, que é uma série da Disney Channel, 100% nacional. E eu queria que vocês falassem sobre isso. As coisas que são produzidas aqui no Brasil, geralmente elas não saem do eixo Rio-São Paulo, né? Não é 100% nacional, desculpa. Não é. 99,9% porque tem um argentino. Ah, tem um argentino. Espero que não dê nenhum tipo de discussão de futebol nesse caso, né? Não, ele não gostava de futebol. Ele não gostava, aliás, ele era irmão totalmente submisso. Juan, Juan Santos. Tinha que se submeter porque a maioria, nós é uma maioria, não tem jeito. É, não tem jeito, né? Ele não adianta nem falar de lá, mano, eu de Deus, que não tem jeito. Agora, me contem, como que foi passar esse tempo lá na Bahia, nesse super paraíso? Fala um pouquinho pra mim dessa experiência de gravar fora desse eixo óbvio que a gente tem aqui. É, e você falou exatamente isso. Eu, na minha opinião, foi a primeira vez, o Nuno fez muito cinema, mas eu ainda não... Locação. É, ainda não fiz. Então, eu me senti exatamente numa atmosfera de cinema, porque eu, apesar de ir e voltar para São Paulo toda hora, mas quando eu chegava lá, todo mundo já estava lá, alocado, morando lá, vivendo aquela realidade. Sabe que a primeira vez a mala foi muito cheia e depois eu percebi os meus amigos aqui, imagina, assim, o máximo de glamour que pudesse haver era alguém com um brilhinho no chinelo. E olhe lá, porque sorria você estar na Bahia. Aquela tranquilidade, né? Isso, cara, é. Trabalhávamos arduamente das quatro da manhã pra quem acordava às quatro até às quatro da tarde, mas também pudemos aproveitar muitas as belezas locais, as praias, e você sabe que, né... É, eu não aproveitei tanto, assim, porque teve várias praias, assim, longe que eu não tinha como ir, mas... Ah, sim, o protagonista grava muito, é verdade, é verdade. Tinha, tinha, tem lugares ali, vale a pena você ir visitar sem fazer nada, só pra coçar? Pô, vale a pena. E, assim, você, né, Nuno, você já tem o surf aí na veia, cara, você é de Santos, entendeu? Você sabe apreciar uma boa praia. Olha, isso aqui é uma lenda, isso aqui é uma lenda, Nuno Leal Maia. Que espetáculo! Não é verdade? Eu falei pra ele, ele agora é mito do surf, e ele vai dizer por quê. Por que que você é o mito do surf, Nuno? Conta pra gente. Porque o meu dublê é o Picuruta Salazar, só por causa disso, porque ele me dubla muito bem, né, meu dublê preferido, e todo mundo acredita que sou eu, porque ele acorda, ela acordava às quatro, ele acordava às três pra botar uma peruca toda, cabelo branco, barba, ele acordava antes pra fazer tudo isso. Então, é por isso, porque eu tive bons dublês e porque bons diretores também, né, como a Juliana Volantem. Fantástica, fantástica. Maravilhosa diretora, que conseguiu fazer um trabalho, união de grupo, de coletivo, assim, sensacional, que fez com que esse seriado demorasse, demorou pra sair, né, mas essa ansiedade é porque foi construído com muito amor e com muito carinho, né. É, equipe, equipe toda. A Ju também tem uma equipe de diretores, o Titi também, Caetano Caruso conosco, e sabe, o diretor de fotografia. Maravilhoso. Toda essa equipe incansável. Teve um dia, Nath, que eu tava lá esperando e aí, de repente, eu vejo, eles fizeram um buraco na areia pra um posicionamento de câmera fantástico. Ah, muito cuidado. Lindo, então, assim, criativos incansáveis, divertidos, descontraídos, mas muito responsáveis. E foi isso que essa turminha jovem aí, jovem porque somos todos jovens, mas essa turminha iniciante aprendeu. Tudo, a produção. É muita entrega. É aquela excelência Disney que a gente costuma falar, né, essa grandiosidade. Exatamente. E esses pequenos detalhes a gente acaba não pegando, então a galera assiste na televisão e acha que aquilo é tudo muito fácil, é tudo muito natural e tem todo um staff por trás, é muito legal você falar sobre isso, que fizeram um buraco na areia pra fazer o posicionamento correto. Olha, é uma logística insana. Construir isso aí exigiu. operacional, envolvendo muitos voos, deslocamentos. Exigiu o trabalho de muita gente. Catering, caracterização, detalhes, assim, o Marquinho, ele maquiava a minha pele. Nossa. Até ela chegar ao tom ainda, o tom da Bahia, entendeu? Então, cuidados, três vegetarianos ou quatro na equipe, tinha alimentação deles. Então, assim, detalhes que nós temos essa sensibilidade e que dividimos com os nossos colegas. De falar assim, estamos fora de casa, não estamos na nossa casa, mas sempre tem um apoio e um toque e um gesto que é pra dizer assim, olha, nós estamos todos aqui longe das famílias, né, longe das manias. Trabalhando pra construir um produto. Então, vamos fazer o seguinte, esse amor nosso, primeiro amor, gratidão à nossa profissão, a estar trabalhando e tem que transbordar. Então, cada um, cada um que se dedique da melhor maneira. E é essa alegria que nós estamos sentindo, essa expectativa maravilhosa pra estreia, no dia 3 de julho, como você disse pelo Disney Channel, às 7 horas da noite, a série Juacas, com esse senhor que dá nome à série. Olha só, que responsabilidade, olha só. Professor Juaca. Professor Juaca, que já foi pasqualete, fez parte da minha geração, muito. Pasqualete, mas o Gaspar Kudera que é o... O Kudera, é, eu puxei isso daí também, você já foi um surfistão antes, tá vendo? Você tá literalmente na sua praia, Nuno. Ai, que bom. Tá literalmente na sua praia. Minha praia, minha praia agora é Itacarela, Tiririca. Tiririca, Resende, Costa e Ribeira. Ribeira e outras tantas lindas. Suzy, eu ia te fazer uma pergunta a respeito da tua personagem, o nome dela é Brida, certo? É Brida, minha filha, a personagem é Juma. A Juma. Dona Juma, mãe da Brida. A Juma, ela dá toda essa carga de meio que astrologia, essa coisa esotérica. Tem isso também. Eu fiquei pensando na hora, na Brida do Paulo Coelho, né? Ah, certamente, a inspiração veio daí. Certamente, ela batizou a filha exatamente com essa, também com essa admiração que ela tem aí pelos mistérios, pelos, né, pelo tarô, pelos oráculos. Será um bom lanche pro próximo. É? Não é? E vocês lêem o horóscopo, vocês acreditam nisso? Eu não, acho que... Vocês acreditam na astrologia, simpatia, sempre a simpatia de Santo Antônio, essas coisas todas, vocês já fizeram na vida? Não, na astrologia, é claro, eu acho que é batata. Eu também, eu sempre creio naquela, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que, imagina a nossa vã filosofia. Você é geminiana? Eu sou virginiana, com ascendente em escorpião e Vênus em leão, olha só. Ela gosta. Eu acho que eu não acredito muito. É, ela... Dizem, dizem que eu não sou muito superstitosa, não, não. Pra virginiana, você fala pra caramba, agora, o teu interior deve ser bem introvertido, mas, porque, pra virginiana, você tá bem expansivo. É, esse paradoxo, né? É um paradoxo. Bom, eu queria agradecer vocês pelo tempo, a gente já tá com o tempo curtinho, Muito obrigada por ter recebido o All Pop Stuff e o Pop Chiclete. Então, convida a galera a assistir Joacas, mais uma vez. Assista Joacas, que você não vai se arrepender, brother. Ah, é Pop Chiclete total. Você vai surtar, meu irmão. É. Pode acreditar, hein? Onde? Não, no Disney Channel, a partir de 3 de julho. 7 da noite. Entre nessa onda.